Se você conseguir gravar na sua mente que você merece uma vida próspera, você vai mudar os seus hábitos e a sua motivação, e vai criar uma nova realidade com facilidade, com tanta facilidade que vai pensar. Era só uma questão do que estava gravado na minha mente. Eu vou compartilhar essa reprogramação mental com você para te ajudar a gravar essas ideias na sua mente. Gratidão pelo seu tempo. Eu sou uma pessoa boa. Eu trato todas as pessoas com amor. Por isso eu mereço tudo de bom na vida. Eu cumprimento todas as pessoas com um sorriso no rosto. Eu trato todas as pessoas bem. Eu ajudo as pessoas sempre que eu posso. Por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu uso o que eu tenho para viver bem com a minha família e com as pessoas que eu amo. E eu também uso os meus recursos para ajudar quem precisa. Eu me preocupo com o meu próximo. Eu sou um ser evoluído. Eu entendo a importância do amor. Eu trato todas as pessoas com amor. E por isso eu recebo só o melhor na vida. Eu mereço uma vida abençoada. Eu mereço uma vida com tudo do bom e do melhor. Para mim e para minha família. Eu sou uma pessoa que merece ser próspera. Eu mereço tudo de bom que a vida e o universo tem para mim. Eu sou um ser abençoado em todas as áreas da minha vida. Eu mereço o melhor que Deus tem para mim em tudo.